Esse é o seu café e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, familiar e também a sua vida com Deus. Nós vamos conversar esta semana sobre um tema muito apropriado, paz numa sociedade de consumo. Eu quero que você imagine comigo os pais com seu filho num supermercado. O garoto, agarrado às pernas do pai ou da mãe, pedindo insistentemente um doce, e um doce nada apropriado para aquela criança. Enquanto isso, o adulto olha as prateleiras buscando algo de bom e algo nutritivo para casa. E aquele menino chora, chora de forma perturbadora e em seguida grita com toda força, eu quero. Esse tipo de situação, que não tem nada de incomum, representa então um teste para avaliar paz na sociedade de consumo. O pai pode pensar, que privar meu filho de um prazer? Como livrar desse incômodo público? No entanto, a questão é outra. Vale a pena, atente para isso, vale a pena recompensar uma criança por agir de forma inadequada e irritante? E a criança continua gritando e provavelmente rolando no chão aos berros. Uma pesquisa feita alguns anos atrás, considerou as crianças de 5 a 12 anos como mal educadas, rebeldes e inimadas. Eu sei que muitos fatores podem envolver tal criança a começar da herança de temperamento. Mas a pergunta, a pergunta é, o que os pais podem fazer? Não quero dar fórmulas prontas, mas buscar nesta semana, com muito temor e até tremor, apontar algumas atitudes que podem fazer toda a diferença. Eu quero convidar você e quero fazer um convite aqui muito especial. Dia 7 de novembro será o meu último domingo como pastor da igreja, pastor titular. E eu quero convidar você para participar desse culto 7 de novembro. Eu vou pregar pela manhã e à noite e eu quero agradecer a você que tem ajudado muito e me ajudou muito nesse tempo ministerial. Você que é membro da igreja e você que não é membro da igreja. Deus abençoe você. Amém.